Eu ganhei esse direito de resposta porque o Pablo inventou que meu número é 13 e não 40. A intenção dele, além de confundir o eleitor, era me chamar de petista. Então vamos esclarecer aqui. A primeira coisa é que muito petista não gosta de mim. Dizem que eu sou de direita. Se eles fossem inventar um número pra mim, seria o do Partido Novo. E se alguém soubesse o número do Novo? Uma parte da esquerda reclama do voto na reforma da Previdência. O problema é que a reforma teve 379 votos. Sem o meu, ela seria aprovada do mesmo jeito. Aliás, não seria não. Eu fui a deputada que mais alterou o projeto do governo. Protegendo quem recebe BPC, as mulheres, os trabalhadores rurais e os professores. Outra bobagem é que eu represento interesse de bilionário. Eu nasci na periferia, consegui bolsa integral pra estudar fora do país. Enfim, você já sabe disso. Só que eu precisava de dinheiro pra me manter e pra manter minha família aqui no Brasil. Então eu trabalhei com babá, fui até cobaia em experimento científico. E virei bolsista da Fundação Estudar, que ajuda alunos brasileiros a se manter no exterior. Depois de formada, eu devolvi tudo o que eu recebi, pra que outro jovem pudesse ter o mesmo apoio. E tem gente que usa essa história pra dizer que eu represento interesse de bilionário, só porque a Fundação foi criada por empresários. Eu queria que essa fake news circulasse lá na Faria Lima, pra ver se eles param de criticar meus projetos. Pede meia, distribuição de absorvente em escola pública. Mas você que tá na rede do Pablo, deve dizer que eu sou de esquerda. Comunista! A única camarada da história a favor da independência do Banco Central. Então, pra não ficar dúvida, o número do Pablo é 1... Cé... Brincadeira. É 28. Agora o número contra o Pablo é 40. Só eu derroto ele. Eu sei que isso pode soar meio Ciro Gomes das ideias. Eu acabei de passar o da Atena e ainda tô atrás do Nunes e do Boulos. Mas vamos lá. Você acha que os bolsonaristas vão votar pro Nunes? Gente, o Nunes não vai pro segundo turno. E o Boulos, se for com aquela rejeição toda, é a melhor chance do Pablo ser eleito. Você acha que alguém que não é de esquerda vai votar no Boulos? Falta um mês pra eleição. Se a gente se mobilizar desde hoje, começando por compartilhar esse vídeo, dá tempo. A gente só precisa fazer três coisas. Apertar 4, apertar 0 e apertar confirma. Não esquece, é 40.